Olá pessoal, este é o terceiro vídeo da série Estudando Acordes. Se você não viu o primeiro nem o segundo vídeo desta série, é só procurá-los aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre duas possibilidades de harmonizar acordes dominantes, utilizando as duas mãos, combinando diferentes estruturas harmônicas e acrescentando notas de tensão, ou coloridos harmônicos. Começando pela mão direita, na primeira estrutura temos uma tríade menor invertida, localizada a uma segunda maior abaixo da fundamental do acorde. Utilizando C7 como referência, teremos a tríade de Gm invertida. Na segunda estrutura, temos uma tríade menor invertida, construída a partida fundamental do acorde. Usando C7 como referência, teremos a tríade de Gm invertida. Na mão esquerda, foram utilizadas na primeira estrutura somente duas notas, a fundamental e a terça maior do acorde. Utilizando C7 como referência, teremos a nota C como fundamental e a nota E como terça maior do acorde. Na segunda estrutura, foram utilizadas somente duas notas, a fundamental e a sétima menor do acorde. Usando C7 como referência, teremos a nota C como fundamental e a nota Bb como sétima menor do acorde. Essas duas estruturas apresentadas podem ser utilizadas em diferentes contextos. Entre eles, harmonizando acordes dominantes em estilos musicais com a harmonia mais sofisticada, como jazz, bossa nova. Também podem ser utilizadas como acorde de passagem, variando a sonoridade de acordes dominantes que se estendem por mais de um compasso. Outra possibilidade é utilizar essas estruturas em finais de músicas. As notas que formam cada uma delas podem ser tocadas de forma simultânea ou então arpejadas, criando um efeito sonoro muito interessante neste último caso. Veja agora as duas estruturas harmônicas apresentadas tocadas em sequência, utilizando o ciclo das quartas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Na descrição deste vídeo, eu coloquei um link para você baixar materiais para estudo. Se você gostou deste conteúdo, assine o canal, dê uma curtida, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri